A noiva é interesseira, né? É importante essa história, mas nós vamos falar depois, vamos cantar depois na cruzinha. Vamos ver como é que ela ia cantar. Vamos ensinar o Moacir Cardoso, a primeira de hoje, aqui no programa. Pra tocar um grande casamento O pai do moivo me contratou A festa é pra mil convidados Nos pagos lá de caçador Chegando na data marcada Na fazenda em São Sebastião Quando eu avistei a noiva Foi muito forte a emoção Lembrei do último encontro Com certeza também lembrou Por eu só saber tocar gaita Malvada me desprezou Toquei a valsa pro noivo Já fiz um verso na hora Meu coração falou alto Daquela que me deu fora Parabéns, parabéns para os noivos Dessa festa Dessa festa eu levo saudade Deste lindo casal que formaram Eu desvejo sua felicidade Eu desvejo sua felicidade E na hora de cortar o bolo E na hora de cortar o bolo O intervalo parceiro A noiva com o bolo A noiva com o prato na mão Dizeste aqui é pro gaiteiro No meu pé duvido No meu pé duvido falou Você ainda gosta de mim Querida, você está casando Nosso amor, o tempo deu fim Um abraço pro Bé pelo cartel Carinhosa ela foi perguntando Se este conjunto era meu Comprei tocando minha gaita Por isso eu agradeço a Deus Sou santo, ela me falou Podemos ficar escondidos Responde, se eu fosse o moivo Tu fazia isso comigo Parabéns, parabéns para os noivos Dessa festa eu levo saudade Este lindo casal que formaram Eu desvejo sua felicidade Este lindo casal que formaram Eu desvejo sua felicidade Aê! Obrigado!